De coração, ao meu amigo Neto Carneiro, que me deu a honra de ser o meu vice e trazer para a Lagoa Grande a sua juventude para complementar a minha experiência. A esse deputado, esse deputado que todos aqui já conhecem, que todos sabem, e é por isso que eu vou fazer uma homenagem especial a você, deputado. Eu sei o seu zelo familiar. Eu sei que você estava, até hoje, seis meses em quarentena, sacrificando a sua liberdade para mostrar o esposo que você é, o pai que você é, em relação a sua esposa Raquel. Não vou esquecer nunca isso. Nunca. Lembrando ainda que, nesse momento, eu queria fazer uma homenagem bem especial, mas de coração mesmo, à esposa desse homem, à Raquel, Raquel Carneiro. Que, mesmo sabendo do risco que estaria correndo o seu filho, nem renunciando ao contato diário com ele, abriu mão e mandou que ele viesse honrar o compromisso do seu pai, João Bosque Carneiro. Obrigado, Júnior. Obrigado, Raquel. Deus vai lhe ajudar, amiga.